Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me rescapou, em nome do Espírito Santo Que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, eu não sou nada, Deus é tudo, Pai eu te amo Livro do Céu, capítulo 3, trecho 90, 2 de julho de 1900 Com os seus sofrimentos lhes evitam um castigo, continuam sendo amarga e afligida, como uma tola Esta manhã não tinha vindo Jesus, mas veio o confessor e pôs a intenção da crucificação Mas o bendito Jesus não comparecia e depois de lhe ter rogado que se dignasse a fazer-me obedecer Assim que se fez ver, me disse O que queres? Por que me querem fazer violência à força uma vez que é necessário castigar os pontos? E o Senhor não sou eu, é a obediência que eu quero E ele, se a obediência está bem, quero participar de minha crucificação E ao mesmo tempo quero reconfortar-me um pouco Enquanto dizia isto, tive a participação das dores da cruz E enquanto eu sofria, Jesus pôs-se ao meu lado, parecia que se consolava um pouco Agora, enquanto me encontrava nesta posição junto com ele Me fez ver no ar que por uma parte vinha uma nuvem negra Negra que ao só vê-la dava terror e espanto E todos diziam, desta vez morremos Enquanto todos estavam aterrorizados Levantou-se no meio de Jesus em uma cruz resplandecente Que, pondo-se contra aquela burrasca, a pôs em fuga em grande parte Tanto que parecia que as pessoas se acalmavam Não sei dizer certamente, mas me parece que era um furacão Acompanhado de raios de granizadas tão fortes Que tinha força para arrancar as construções E a cruz que a pôs em fuga em grande parte Me parecia que era um pequeno sofrer que Jesus me participou Seja bendito, Senhor E tudo seja para a sua glória e honra Amém, Senhor Esse texto fala da obediência Do castigo E da luz a ser a vítima E evitar um castigo Lendo esse trecho Me trouxe a lembrança Sempre me traz a lembrança Que as situações que Deus permite Para nos corrigir Assim como nós, como mães Muitas vezes também Fazemos uma correção nos nossos filhos De algo que eles vão sentir Vão doer Não significa que seja Um bater neles Mas o retirar algo Algo que faça o sofrer E que esse sofrer leve A fazer uma leitura Do que estavam fazendo E o que é necessário É colocar em equilíbrio a vida Nossos filhos Vão seguindo por um caminho E a gente como pai e mãe Tem o dever ou obrigação De trazê-los Sempre para o caminho correto E aconteceu aqui em casa Da minha menor Ter agido De forma errada Com a mais velha E Que ela pegou Um chocolate Que as duas ganharam Um chocolate Da minha cunhada Cada uma Ganhou o seu E a minha menor Depois foi pegar o da irmã E Ela não podia pegar Aquilo que não era dela Pegar escondido Sendo que ela também Tinha ganho Não tinha motivos nenhum Nenhum motivo Para Nunca Se tem motivo Para pegar Do que não é do outro Mas eu quero dizer Que ela também Ganhou As duas Tinham a mesma medida E aí eu fui Corrigi-la Fui falar E deixei ela de castigo Sem comer doce Durante uma semana Que ela não ia comer doce E para ela Isso é uma É uma dor Muito grande Porque Ela movida A açúcar Tem necessidade De açúcar Ela Na verdade Também Ela gasta Muita energia E o açúcar Dá essa energia Então Ela precisa mais O excesso Faz mal E aí eu Falei Você Além de ter pregado Com ela Falei Não vai mais comer doce Por uma semana Você não vai comer doce E aí ela estava Indo direitinho E tudo E teve um dia Que ela Resolveu Choveu bastante Aqui Então todo mundo Estava dentro de casa A casa aqui É muito 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 Pequenininha E Eu tenho cachorro E a cachorra Tem necessidade De ir no quintal E Quando vai no quintal Acaba trazendo lama Para dentro de casa Então a casa Estava assim Meio que um caos Fechada Todo mundo Dentro de casa A casa Começou a ficar suja Tinham coisas Que precisavam Ser feitas E às vezes Até ir no quintal Era complicado Porque estava chovendo Muito Até mesmo Alagado E ela foi Sem que ninguém pedisse Sem que eu pedisse Para ela Ela pegou a vassoura Ela varreu a casa Ela passou pano Ela limpou o quintal Ela recolheu todo o lixo Juntou numa sacola Fez tudo Sem que eu pedisse Para ela E aí depois Eu falei Para ela Sem que ela podia No final do dia Depois já tinha passado horas Aí eu falei Olha você pode Comer um doce Porque A sua atitude Fez com que você reparasse O erro que você fez Então você saiu do seu castigo Porque você fez Uma coisa Que eu não te pedi Você fez serviço completo Eu não havia te pedido Para fazer nada disso Não te cobrei E ela Viu a necessidade Fez a graça Ela fez aquilo Sem que ela fosse Pedida para ser feita Sem que eu pedisse Ela fez de livre Espontânea vontade E sem a intenção Na verdade Sem a intenção De eu tirar o castigo dela E depois eu conversei com ela E fui conversando Assim Nesse oportunidades Que teve Depois na missa Né Que o padre Falou Algo que Né Me remeteu Me remeteu A situação Né E eu fui falando Para ela Né Eu falei assim A gente Precisa ser fiel No pouco Né Porque os hábitos De casa Vão para a rua Se aqui dentro de casa Você não respeita Né O espaço Do outro As coisas Do outro Né Quando um dia Numa situação Que vai exigir Mais de você Você não vai saber Dar o freio A sua vontade A sua língua A sua ação Porque no pouco Você não foi fiel Então no muito Você também Não vai conseguir ser E a gente Nunca pode pegar Nada que não Nos pertence A gente tem que pedir Mesmo sabendo Que a pessoa Vai dizer não Mas vai que A pessoa Diz um sim Né Vai que Naquela hora A sua irmã Podia ter te dado Não Mas depois Ela ia Poderia ter te dado Né E a gente Ter a paciência Exercitar a paciência Esperar Né Mas A gente Nunca deve Fazer o que É errado Né Tudo isso Que a gente Escuta De Deus A gente Vem na missa Você Está lendo O evangelho Todo dia Todos os ensinamentos De Jesus Eles têm Que Estar Plantados No nosso coração Né E a gente Precisa alimentar Porque O mundo Aí fora Nos ensina A fazer Tudo o contrário Que Jesus Fala Para a gente Fazer E a gente Só vai Aprender o certo Com as pessoas Que seguem A palavra De Deus Com o próprio Deus Né E com aquelas Pessoas que Seguem a palavra De Ele Né Com amigo Que não vai A igreja E que às vezes Não tem esses valores Dentro deles Né Porque tem muitos Amigos que Não participam da igreja Mas são pessoas Honestas Corretas Né Mas assim Aí fora Às vezes É difícil Né A gente Entra No jogo Dos amigos Das companhias Que às vezes Querem fazer Coisas erradas E faz Porque o outro Né Vai se calando E vai aceitando E aí Você está No meio Deles E daqui a pouco Está fazendo A mesma coisa Mas só que A gente precisa Ser diferente A gente precisa Estar sempre Agradando a Deus Né E a gente Não deve Deixar que o mundo Né O que é errado Nos influencie A vontade Da nossa carne Mas a gente Precisa domar A nossa carne Para que a gente Possa fazer Tudo O que agrada O coração De Deus E não desagrada Assim Quando você Né Foi lá E pegou O chocolate Da sua irmã E deixou A sua irmã Triste E assim Quando a sua irmã Veio falar Para mim Também me deixou Triste E deixou O seu pai Triste É assim Que a gente Faz o coração De Deus Quando a gente Sabe Que o que a gente Está fazendo É errado E mesmo assim A gente faz Porque a gente Não consegue Se controlar E quem tem Que estar No controle Da nossa vida Não é Nossa carne Mas é Nosso Deus E quando a gente Né Reconhece O que fez De errado Né E pede Perdão Isso agrada Deus Né Porque a gente Aprendeu Com a lição Né Então Aquela atitude De ser Retirado Quando a gente Educa o nosso filho Passando Né Um castigo Um ensinamento Uma conversa Né Um freio Na vida deles Aquilo que faz Doer O coração deles É que faz É uma luz Né É um limite Esse limite Né É uma luz Que entra Onde estava Né Ofuscado Pelo nosso E pela nossa Vontade Humana Aquela vontade Humana Que não é Para edificar O outro Mas para Prejudicá-lo Para me favorecer Prejudicando O outro Que o nosso coração Seja conservado Né Conforme o coração De Deus Que é manso E o mente E que o entristece Ter que castigar Mas que é melhor Né Nos castigar Do que Perder a nossa A nossa alma Senhor E assim como São Francisco Fazendo os instrumentos De vossa paz Amém Eu não sou nada Deus é todo Pai Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Do Filho Sejam Duarte Sam Amém Um D Humano Amém Atי Amém Amém T Amém 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 Amém